Eu não posso esperar, ainda preciso comer Vai ser japa ou hambúrguer, o que você vai querer? Não há, não há, não há mais indecisa Não há, não há, não há Faltam 15 minutos pro cupom do iFood Perdei a validade, aí a gente que lute Vem cá, vem cá, vem cá Outro cupom não há, não há, não há Tô com a fome de um zumbi Eu vou desfalecer aqui Eu já não sinto palada Só a minha barriga ronca Tô com a fome de um zumbi Eu vou desfalecer aqui Eu já não sinto palada Só a minha barriga ronca Eu já não sinto palada Eu já não sinto palada Obrigado.